Olá, gente, sou Laura Escobar, do estúdio Laura Escobar, escritura de tantos infantis e histórias de cantar. Vamos cantar hoje a historinha do jantar. Eu, Laura Escobar, a Adri e a Mirela Los Priaz. A gente acabou de chegar do Havaí e teve um jantar aqui em Coutinho. Eu falo com a Mirela e o Priaz se apontaram. O Havaí e o Havaí e o vestido faz a pergunta se está bonito. Mas está. Olha nós ali, o jantar ao ar livre. E o Havaí está tão capotado que agora é só a cabecinha dele. Vamos sentar ali. Aí está no restaurante ar livre. Onde fica esse restaurante bonitinho? Eu falo, não sei, é só uma história. Quem sabe ainda vou fazer ele, né? Vão direita a flor, os primeiros. E olha só que lindo chafariz. Olha só. Aí aparece os cisnes também. A Mirela fala, olha os cisnes nadando no lago. Aí de repente eu olho para cima e vejo os chafariz todos iluminados. O que são? São anjos. Tem dois embaixo do chafariz. Falou. O Adre, né? E a Mirela fala, tem um com uma espada lá em cima da árvore. Tem um enorme lá no céu. Nos observando. E o dia já está amanhecendo. Os anjos ali vão. Então pega e chama, né? O pessoal poder ir embora. O Adre, a Mirela, vamos. Já está tarde, né? Aí o anjo pega e fala, oi. Ele fala, oi, Laura. Aí depois eu falo, oi, anjo. Ele pega e fala assim, você sabe o meu nome? Eu falo pra ele assim, né? Você é o anjo do meu outro livro que eu estou escrevendo. Então vai ter várias histórias. Eu falo assim, vai ter várias histórias. Aí ele sai voando em direção ao sol, né? E a gente vai embora para o Zostânio, porque de lá a gente avista ele ainda voando em direção ao sol. Aí a Mirela chega e fala assim, vocês viram aquele brilho no céu? Mas sim, vimos, vimos sim. E a próxima história nossa será no mundo dos anjos. E a Grália vai também. A Grália toda feliz.